Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden, foi visto num duelo de espadas em Curitiba. E ele perdeu a luta. Ah, tadinho. Perdeu o vocalista do Iron Maiden. Participou, perdeu desse duelo de esgrima em Curitiba. Dá uma olhada na imagem. E aí ele recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba. Ele vai fazer um show hoje lá. E ele autografou o uniforme usado por ele, que vai ser leiloado, pra manter escolas públicas de esgrima. Olha, ele é esgrimista, então. O programa hoje tá esportivo. É, mas hoje é um esporte muito pequeno, né? Infelizmente, só quem tem bala que vai. Mas às vezes não fura a pessoa, não fura o tempo fora. A Carlinha tá me dizendo que o Bruce já foi convidado pra disputar pela Inglaterra numa Olimpíada. Olha lá. Ele é bom de espada. E ele não pôde ir por causa da carreira dele. Então, mas essa espada aí não é perigoso pra ficar a pessoa? Não, não. Esse esporte é maravilhoso. E o Brasil tá crescendo bastante. Ah, que legal. Agora eu sei um cara que é bom desse negócio de espada. Quem que é bom disso aí de espada? Renato Lombardi. Renato Lombardi. Ah, mentira. Tira, tira. Tira, tira.